Oi gente, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar sobre o livro Coração Satânico e eu não vou nem tentar falar o nome do autor, que é muito difícil, mas é o William Alguma Coisa. E eu recebi esse livro de parceria com a Dark Side Books. Nesse livro nós vamos acompanhar o Harry Angel, que é um investigador particular e ele é contratado para achar o Johnny Favorite. Johnny é um músico muito famoso e ele participa de uma guerra e aí ele sofre nessa guerra e é internado num hospital, só que depois de alguns anos ele desaparece sem deixar nenhum rastro. E por isso o Harry é contratado por um cliente misterioso que quer encontrar o Johnny porque ele fez um contrato com o Johnny e ele quer sanar essa dívida com o Johnny. Claro que o Harry não sabe muito bem qual foi o contrato que ele fez com o seu cliente. O seu cliente também é muito misterioso, ele não fala detalhes, ele só fala que ele quer saber se o Johnny está vivo ou morto, porque algumas pessoas falam que ele está morto, outras falam que ele sumiu, desapareceu e ele não sabe direito o que aconteceu com o Johnny. E mesmo sem saber muitos detalhes de o que aconteceu, por que o cliente está procurando o Johnny, Harry aceita o trabalho numa boa e diz que já vai começar a investigar no mesmo dia. Só que o que o Harry não sabe é que por trás dessa investigação ele vai deixar um rastro de mortes, porque todo mundo que ele conversa e a pessoa fala alguma coisa sobre o Johnny, essa pessoa acaba sendo encontrada morta de forma brutal. E conforme ele vai se aprofundando nessa investigação, as coisas só vão piorando pro lado dele. Eu não posso falar mais detalhes sobre a história porque senão eu vou acabar dando spoiler, porque esse livro aqui, qualquer coisinha que você fala, pode ser spoiler. Eu simplesmente me apaixonei por essa história, eu amei demais. É uma história fluida, a leitura é rápida, porque você quer muito saber o que vai acontecer no final e onde está esse tal de Johnny. A escrita do autor é muito envolvente, é muito boa, ele escreve muito bem e conforme você está lendo a história, parece que você está andando com os personagens nas ruas de Nova York. Outra coisa legal é que você percebe que o autor estudou muito sobre a magia negra e voodoo, porque esses são os elementos desse livro. Então a gente percebe que o autor se dedicou pra saber um pouco mais sobre isso e poder trazer aqui no livro de forma coerente. Já os personagens são muito cativantes, todos eles têm um tom de mistério que você não sabe bem qual é a deles, se eles são do bem ou do mal, o que eles estão planejando. E eles têm um desfecho, assim, cada um que aparece na vida do Harry bem sinistro. Mais ou menos na metade do livro eu consegui adivinhar o que estava rolando e o que seria o final desse livro. Isso não fez com que a história perdesse a graça pra mim, muito pelo contrário. Eu queria saber como seria essa cena no final. E o final é surpreendente. Eu não sei se todo mundo vai conseguir adivinhar, mas eu acho que está bem na cara o que é o final. Se você prestar bem atenção na história, você vai sacar, assim, na hora. Mas também você pode ser muito bem enganado, porque eu acho que o autor desenvolveu muito bem essa história e eu gostei muito do final. Podem ter certeza que deixa aquele gostinho de quero mais e você fica, assim, chocado, porque ele dá uma reviravolta que você não espera. E como o livro me deixou com aquele gostinho de quero mais, eu já arrumei o filme e já assisti logo em seguida. O filme, ele tem as suas diferenças, claro, nenhum filme baseado em livro é perfeito, mas, mesmo assim, eu achei que ele manteve a essência do livro. Aquele tom misterioso, sombrio, eu acho que o filme manteve isso. O filme tem cenas que não tem no livro e tem cenas do livro que não tem no filme. Uma das minhas cenas preferidas, assim, do filme que não tem no livro é a cena do ovo. Quem já assistiu vai saber que cena que é. Eu achei ela muito bem feita, muito interessante. E essa cena dá pra você sacar muito o que que tá acontecendo. Claro que eu já sabia, porque eu já tinha lido o livro. Mas se você prestar atenção, você vai sacar na hora o que que é aquele personagem e o que que tá acontecendo. As cenas de magia negra envolvendo voodoo, essas outras coisas, são muito bem feitas no filme. Só que eu senti falta de uma cena que é muito importante, que acontece lá no final do livro, que envolve um bebê. Ela, literalmente, faz o desfecho do livro. Mas, mesmo assim, eu ainda gostei do filme. Só que eu achei o livro bem mais sangrento do que o filme. Claro que o filme tem cenas pesadas, tem cenas, assim, sangrentas também. No filme também são violentas, mas eu achei que no livro foi mais pesado. Eu gostei muito da atuação dos atores, mas em destaque, o De Niro tá, tipo assim, perfeito. Eu já sou fã desse ator, então, em qualquer filme que ele faz, eu acho que ele tá muito bom. Mas, se você assistir esse filme, você vai ver que ele tá com uma atuação magnífica. E mesmo levando em conta as diferenças, porque, claro, nenhuma adaptação é perfeita, igual o livro. Eu achei esse filme muito válido, eu gostei bastante da adaptação. Então, eu dei cinco pimentinhas pro livro e cinco pimentinhas pro filme. Eu super recomendo as duas obras. Mas, eu acho que você deveria ler o livro antes, pegar toda a essência do livro, saber o que acontece. E, depois, logo em seguida, assistir o filme, que eu acho que a sua experiência vai ser muito mais completa. E a edição do livro, como vocês podem ver, é da Dark Side Books, é de capa dura. E a edição está impecável. Essa capa aqui, ela tem tudo a ver com o livro. Depois que você faz a leitura, você consegue identificar todos esses elementos. E eu não vou mostrar muito sobre essa edição, porque eu já fiz um unboxing, onde eu mostro todo o livro por dentro, todos os detalhes. E eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Se você tiver curiosidade, é só conferir. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se vocês já assistiram o filme. Se vocês gostaram ou não. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que estão aqui do lado. e abaixo na descrição, que lá é sempre onde estou postando tudo que eu estou lendo e assistindo no momento. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então, não deixe de conferir. E claro, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo, até o próximo vídeo.